Carros e motos em alta velocidade, perto da Praça Santa Cruz, estão tirando a tranquilidade de seus moradores. Muitos carros passam aqui, com velocidade, é carro, é moto, nem todos, mas tem alguns que passam assim mesmo. O alerta também vem das crianças, que estudam próxima praça. Eu acho que os motociclistas estão passando muito rápido, aquela rua ali também, minha avó toda hora fica falando que passou muita moto correndo, minha prima fica passando por um lado, por outro assim, e a moto quase pega ela, que eles passam em alta velocidade. Tem pessoas que estavam passando muito correndo nas ruas, tem alguns que até passam pela calçada aqui da pracinha, e que queria pedir pra não poder ficar passando, que pode atropelar algumas pessoas que saem da escola e que não vão diretamente para casa, porque ficam conversando com colegas, aí depois vão pra escola, aí eu queria pedir isso. O Código Brasileiro de Trânsito recomenda placas educativas próximas a repartições públicas, como escola. Neste educandário, não existe nenhuma placa. Com medo de acidentes, Flávio providenciou uma pequena cancela na porta de casa. O objetivo é evitar que os filhos pequenos encontrem uma barreira antes de atravessar a rua. Justamente, não já foi feito um pedido através de ofício para que fosse feito quebra-molas, entendeu? E placas indicativas. Mas, até agora, não houve respeito nem com a gente e nem com as crianças. Eu fui obrigado a colocar a cancela na minha porta, justamente para a minha criança chegar e não atravessar a rua de uma vez, e aconteceu um acidente e eu não quero que isso ocorra nem comigo, nem com o meu filho, nem com o filho de ninguém aqui. Entendeu? Isso, há uma necessidade que seja feita o mais rápido possível. Devido ao que eles fizeram aqui, mão e contramão dos dois lados aqui, é um risco muito grande. O pedido é que, tanto na área competente do batalhão, como na área da Secretaria de Obras da Prefeitura da cidade, colocar pelo menos dois ou mais quebra-molas aqui em torno da escola. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos pretende avaliar a situação o mais rápido possível.